Adoroso Pegou dali, pegou dali Pegou dali, pegou dali É o seu novo top Nigga Jiu Productions Pega aqui, pega ali Pega aqui, pega ali Pega aqui, pega ali Ela só me apisicou Agora vou tentar Bilo Você tava bem Bilo Bilo Pega aqui, pega ali Pega aqui, pega ali Pega aqui, pega ali Ela só me apisicou Agora vou tentar Bilo Você tava bem Bilo Tchê 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 Míquen Jiu Productions F*** Você também, já não estou a te entender Toda hora me toca, não sei se queres o que Problema xe, xe xe, problema, queres procurar Problema xe, xe xe, problema, queres procurar Azare, azare, azare Azare, azare, azare Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali Pega ali, ela é só minha bebista e como Agora vou tentar Bila, 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 bila Bila, bila, tche xe, bila, tche xe, bila Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali Pega ali, ela é só minha bebista e como Agora vou tentar Bila, 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 bila Unintegrado xe, o futebol rato deve ser Var Ela é só me apistes de cor Agora eu vou desde da Biot Anda pra tche Bila Você estava de bem Bila Não dá me ser Bila Tche tche Bila Tche tche Bila Tche 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 Pega aqui Pegalei Pega aqui Pegalei Pega aqui Pegalei Ela é só minha bebista Bergão Agora eu vou tentar Bila Anda pra tche Bila Você estava de bem Bila Não dá me ser Bila Tche tche Bila Tche 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 Bilo Let's get it Yeah, yeah, yeah É o Wateros All your niggas you Let's get it